A celebração foi realizada na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, onde o corpo de Frei Policarpo foi sepultado. No final da celebração, a imagem da Imaculada Conceição foi colocada junto ao túmulo. A obra em estilo barroco é da artesã catarinense Ingrid Thaler, da cidade de Três Itílias. É fundamental celebrarmos e colocarmos, como foi feito nesta noite que passou, a imagem da Imaculada Conceição acima do túmulo vai ser ainda posta, a gente só abençoou hoje e vai esperar para que a estrutura fique pronta também para ser colocada em cima do túmulo do Frei Policarpo. Apesar da morte do Frei Policarpo ter acontecido no dia 4 de outubro de 2020, a celebração em homenagem aos dois anos de falecimento foi realizada no dia 5 de outubro, dia do seu sepultamento. Nós colocamos o dia 5 e não o dia 4, porque o dia 5 foi o dia que todo mundo trouxe as flores, celebrou a inteira do Frei Policarpo. E nessa noite que passou também, muito bonito, foi distribuído flores para cada uma das pessoas também. Porque no dia do enterro do Policarpo, segundo os comentários do povo e dos fratos que aqui estavam com ele, disse que não tinha espaço para as flores, tanto que o povo levou para casa as suas flores. Muita gente disse que as flores se manteram vivas por muito tempo. Então, todo esse processo também, que a gente quis trazer à memória aqui do nosso Frei Policarpo, querido para esse povo, para essa cidade, mais de 60 anos de dedicação aqui a Pato Branco e toda a região. Dentre tantas graças recebidas, Nevair Piccolo ressalta uma delas e fica emocionada ao relembrar do momento. A minha sobrinha, então, ela teve trombose no cérebro, ela estava bem, super bem, de repente ela caiu e daí entrou em coma, né? E daí foi para a UTI e não tinha, os médicos diziam que era só uma graça mesmo e foi a graça do Frei Policarpo. Uma outra obra deve ser colocada no local, desta vez, do próprio religioso. Queremos ainda colocar depois uma imagem do Frei Policarpo no mármore. Eu vi comentário aí com o conselho também de ser jateado, uma foto do Frei Policarpo, do tamanho real dele, com a benção do Frei Policarpo, que é tão conhecida também por nós, né? O pessoal que vem pedir benças aqui ao Frei Policarpo, aqui no túmulo, possa estar também recebendo essa benção dele, né?